Fala galera, beleza? Aqui é o T30 de Jiu Jitsu de Demóstoles. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje, na verdade eu vou trazer uma notícia pra vocês, certo? Não sei se vocês sabem, mas saem uma notícia dizendo que a Netflix, junto com o José Padilha, o diretor que fez a troca dele, Narcos, entre outros, outras séries de sucesso, filmes e séries de sucesso. Ele vai estrelar um filme chamado Vivo ou Morto, Dead or Life, certo? Vai ser lançado pela Netflix, que vai contar a história do Jiu Jitsu. Até sobre também a história do Mitsuru Maeda, do Kony Koma, e também do Hickson Grace, certo? Então vai ser assim pessoal, eu trouxe uma notícia porque eu acho muito legal, tipo, vai ter um filme sobre Jiu Jitsu, realmente um filme bom, porque não sei se vocês conhecem, mas tem até um filme, acho que é Cinturão Vermelho, que foi o pior filme que eu já assisti de luta na minha vida, acho que os caras nem treinavam, certo? Foi um filme, não teve parcela de luta, foi um filme bem esquisito, certo? Mas enfim, esse vai ser melhor porque o direito é bom, e se você tá vendo isso, José Padilha, pelo amor de Deus, se for fazer um filme, bote, tipo, contrate atores que sabem lutar para fazer o filme, certo? Não bote esses atores que não praticam Jiu Jitsu ou alguma arte marcial, mas especificamente o Jiu Jitsu, porque aí o documentário vai correr sobre isso, certo? Mas tipo, contrate atores que saibam lutar Jiu Jitsu, vai ficar um filme bonito, tanto plasticamento como muitos atores para contrassenar, certo pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficar na expectativa aí, em breve a Netflix deve lançar o filme lá, e a gente assiste, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Aí embaixo, compartilhar com seus amigos e deixar seu like, certo? Não importa você deixar o like aí embaixo. Tamo junto, ósse!